Finalmente chegamos. Nenhuma vassoura o teu pai e teu irmão passaram. Confesso que estava com saudades. Do cheiro de peixe? Bom, como a senhora tem muito a fazer, eu não vou atrapalhar. Jalon. João, onde você vai? João. A corrida de biga trouxe muita gente para a cidade. Às vezes eu acho que o povo merece o sofrimento que passa. Todos animados com a diversão dos romanos. Não tem curiosidade de assistir. Só se for para ver um deles morrer, aí sim pode ser divertido. Não podemos contar com nenhum sumo sacerdote, com nenhum membro do Sinédrio para lutar pela nossa liberdade. São todos uns benditos. É pela nossa liberdade que estamos lutando. Por que está dizendo isso? Porque antes eu achava que sim. Mas agora parece que está mais preocupado com a vida boa que estamos levando. Sendo sustentado pelos rebeldes. Ainda bem criticar o Sinédrio? Por acaso você está defendendo aqueles ratos? São homens das leis de Deus. Que leis? Que Deus? Parece que esqueceu tudo. Onde é que estava Deus quando éramos criança? Eu não gosto quando fala assim. Então me responda. Onde estava Deus quando perdemos tudo por causa dos tributos? Quando queimaram nosso pai vivo? Quando venderam nossa mãe como escrava? Se não fosse por mim, teremos morrido nas mãos de Saúl. Estão livres! Aproveita que algo me diz que logo estará de volta, Barra Baix. Não me verá novamente aqui. Não me verá. Simão! Barra Baix! Te soltaram! De algo serviu a morte do rei. Você está machucado. Não é nada. Cadê a mãe? O que foi? Saúl. Ele vendeu a mãe como escrava. O quê? Vendeu pra quem? Não sei. Eu cheguei um dia e ela já não estava mais aqui. Aquele desgraçado. Ele vai pagar por isso. Não! Quer ser preso de novo? Fica aqui. Não, Barra Baix! Não! O rato saiu da gaiola. O que que é, garoto? Aqui não tem lugar pra ladrãozinho feito você. Não podia ter vendido minha mãe. Quem pensa que é pra falar assim? Onde ela está? Onde você estava, Barra Baix? Com ela? Com seu irmãozinho remelento, né? Trabalhando aqui pra pagar o abrigo e o que lhes dei de comer? Fala! Pra quem foi vendida? Deixa eu ver. Agora não lembro. Mas certamente... Pra algum imbecil, não é? Pra ter pago por uma mercadoria defeituosa. Vamos. O que você fez? Anda, temos que sair daqui. O que você fez? Não interessa. O que que a gente vai fazer agora? Vai atrás da mamãe? Não. Nunca mais o veremos. Mas... Estamos por nossa conta agora, Simão. Vem. Não arrepende de tê-lo matado? Nem um pouco. Aquele pouco mereceu.